Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando este vídeo dia 14 de setembro de 2020. Estamos trabalhando aqui com criptografia e certificação digital, com foco na ferramenta OpenSSL. No vídeo anterior estávamos trabalhando já com o algoritmo AES, e neste vídeo aqui, prosseguimos aqui compreendendo a força criptográfica do AES, mas com relação ao tamanho da chave, o quanto que é difícil quebrar essa chave. Prosseguindo com o assunto aqui, vamos fazer o seguinte, nós temos aqui como funciona a chave dentro do AES. A chave padrão do AES depende de qual AES está sendo utilizado. Se é o 128, ele precisa usar o key, como funciona o key add, key round, como que é adicionar a chave de rodada. No AES 128 nós temos 10 rodadas, para isso nós precisamos de 11 chaves de rodadas. Por que 11 chaves? Antes de iniciar a primeira rodada, o AES aplica uma chave ao bloco, que é a matriz de estado. E na sequência, quando ele está finalizando a rodada, o último passo da primeira rodada é aplicar outra chave de rodada. Então, uma chave de rodada é diferente da outra. Então, seria expandir a chave principal. Então, é isso que faz o ADD o key round. O AES 128, ele tem 10 rodadas, então ele precisa de 11 chaves. São 128 bits, cada chave aqui tem que ser combinado com um bloco de 128 bits. Ele tem feito um short com aquele bloco. Então, se eu calcular aqui, vamos colocar uma calculadora para nos ajudar. Então, se eu tenho 11 chaves de 128 bits, a minha chave expandida vai até 1408 bits. A minha chave expandida não, perdão. Todas as chaves, as 11 chaves somam 1408 bits de chaves a ser tratada dentro do algoritmo. O AES 192, ele tem 12 rodadas. E ele precisa de 13 chaves. Só que vejam o seguinte. Aqui que vem a parte mais importante que eu quero observar. Aqui são 11 chaves de 128 bits. Aqui são 13 chaves de 128 bits também. Por quê? Porque no AES 192, o tamanho do bloco de entrada também é 128 bits. Então, a gente continua trabalhando aqui com 128 bits, certo? Então, seria que fazer o cálculo de 13 vezes 128, nós temos aqui o tamanho, a quantidade de bits utilizados apenas com chave. Então, a chave é expandida para uma chave principal e nós temos 13 chaves de rodada. E no fim, aqui nós temos o AES 256, que tem 14 rodadas. Agora, é questão só da gente preencher aqui nossas informações. Também é 128 bits o tamanho do bloco, então também é a chave. Chave de rodada. Então, são 15 chaves. Nós temos aqui 1900 bits, utilizados em chaves de rodadas. Beleza? Então, o que mantém ali a força de criptografia em relação ao tamanho da chave é qual AES você vai utilizar. Se você utilizar o AES 256, você tem a criptografia mais forte. Mas, são 14 rodadas. São duas rodadas a mais que o AES 128. Essas duas rodadas a mais... Quatro rodadas a mais, 128. Essas quatro rodadas a mais podem significar um desempenho melhor para o AES 128, que também tem uma chave criptográfica muito forte. Vamos fazer uma verificação dessas chaves aí e ver como se a gente consegue dar nome para essas chaves. Então, vamos lá para o AES 128. Agora, nós começamos a ver alguns números absurdos. Aqui é o AES 128, ainda a gente viu ali com o Triple Ds. Ele é o Triple Ds 168, 168 bits, ele tem uma chave muito forte. Vamos ver com a AES 128. A AES 128 é a mesma coisa que 2 elevado a 128, então posso calcular aqui. 2 elevado a 128 bits. Nós temos 3,40 vezes 10 elevado a 38. Vamos lá no nosso site, procurar um site na internet que me ajude a números cardinais até infinito. Vamos ver, vamos ver se tem algum site aqui, pode ser esse mesmo. A gente já usou no site passado, não, esse aqui não, a gente usou esse aqui, acho. Também não é mídia interessante, é esse aqui, não, calma aí. Mídia interessante. É esse primeiro aqui, ah, perdão. Eu não fui direto no primeiro aqui, mas esse é o site que pode me ajudar aqui, um dos sites que pode me ajudar a encontrar a nomenclatura. Então, 10 elevado a 38, né, 10 elevado a 38 é o meu número. Não tenho 10 elevado a 38, eu tenho 10 elevado a 36, que é 1 decilhão. Então, para chegar ao 10 elevado a 36, eu faço 340, ou seja, eu pulo a vírgula, duas casas depois, e aqui eu diminuo para 10 elevado a 36. Agora sim, agora eu tenho a nomenclatura. 340, mais de 341 decilhões de combinações com a chave para poder, uma hora, né, testar todas as chaves aí para encontrar, conseguir quebrar o ES-128. Isso aqui eu estou falando ali de tentar quebrar uma informação que você consegue ser legível, né. Imagine se dentro da informação você tem uma criptografia dentro da outra, aí é quase, digamos aí, aí a, ali é, digamos, eleva ainda mais aí a dificuldade de quebrar a cifra. Mas vamos fazer aqui esse cálculo, que é o 2 elevado a 128. Vamos fazer aqui aquela, aquele cálculo do computador que processa 1 trilhão de chaves por segundo. Vamos ver quanto tempo leva. Então, 2 elevado a 128. O que eu faço para chegar no computador de 1 trilhão de... 1 trilhão, testa 1 trilhão de chaves por segundo. Então, vamos dividir aqui por... 1, 2, 3, mil. 1, 2, 3, milhão. 1, 2, 3, bilhão. 1, 2, 3, trilhão. Beleza, já dividi. 60 segundos, dá 1 minuto. 60 minutos, 1 hora. 24 horas, 1 dia. 30 dias, 1 mês. 12 meses, 1 ano. 1.000 anos, 1 milênio. 10 elevado a 16. Vamos ver se tem essa nomenclatura aqui. 10 elevado a 15. Tem, ó, quadrilhão. Mais de 1 quadrilhão de... Como é 15, né? Mais de 10 quadrilhões de milênios com um computador que processa 1 trilhão de chaves por segundo, para testar todas as chaves. Então, é o 10 elevado a 15. Então, puxei uma casa mais do 1 aqui, ficou 10 quadrilhões de milênios. O ES192, 2 elevado a 192 é igual, vamos lá, o ES2 elevado a, vamos ver como que, que número absurdo que é esse, já estamos aqui impressionados com a ES128, imagine os outros, 6,27, que multiplica 10 elevado a 57, acho que aqui nós temos essa nomenclatura também aqui, vamos ver, vamos ver nas nossas nomenclaturas aqui, vamos ver se tem 10 elevado a 57, isso foi fácil, aqui está aqui, 8 decilhão, 10 elevado a 57 mais de 6, 8 decilhões de combinações. Se eu estiver processando aqui, um computador que processa 1 trilhão de chaves por segundo, eu tenho mais de quanto tempo para testar todas as chaves. Então, é só pegar esse número aqui, dividir por mil, 1, 2, 3, milhão, 1, 2, 3, bilhão, 1, 2, 3, trilhão, 1, 2, 3, trilhão. Divide por 60 segundos, divide por 60 minutos, divide por 24 horas, divide por 30 dias, divide por 12 meses, divide por mil anos, 10 elevado a 35, não temos o 10 elevado a 35, temos o 10 elevado a 33, 356, que é decilhão, então mais de 201 decilhões de milênios, para quebrar aí, para testar todas as chaves da S192, já está assustador. E o S256, mais forte ainda, 2 elevado a 256, igual a 6, opa, aqui não, aqui tem que fazer o cálculo, 2 elevado a 256, 1,15, 1,15, que multiplica 10 elevado a 77. Esse número aqui é assustador, vamos ver se nós conseguimos pegar ele aqui, 10 elevado a 77 não tem. Eu vou ter que descobrir o nome, a nomenclatura certa aqui, vamos... É a mesma lógica do decilhão, começa com 1 decilhão, então 10 elevado a 66 é igual a 1 vigintilhão. 10 elevado a 69, soma mais 3 zeros ali, no 66 para 69, 2 vigintilhão, 10 elevado a 72, não chegamos no 77 ainda, 3 vigintilhão. E 10 elevado a 75, acho que já é aqui, 4 vigintilhão. Acho que achei o número, porque o próximo é 10 elevado a 78, passou daí, né? Então são 4 vigintilhão, eu preciso descer duas casas, né? Então, 75, 76, não, para o 75, sobe para 76 e 77, são duas casas que eu deixo. Então, o número é esse aqui, ó. Preciso fazer 11,5, 11,5 vezes 10 elevado a 75. Aqui eu subi uma casa, então foi para 76, se eu subir mais uma casa, vai para 77. Deixa eu ver se está certo esse número. 1,15, aqui é 75, daí. Acho que está certo, é isso mesmo, vamos lá. Mais de 115, 4 or vigintilhões de combinações. Meu Deus! Vamos ver se está certo esse nome aqui, né? Vamos procurar na internet aqui, dá para jogar no Google. Vamos colocar no Google aqui. Será que existe esse número? Já foi usado. Opa, já teve gente que usou aqui, ó. Correda 115, já tem gente falando do IS aqui. 4 or vigintilhões. É um número gigante. Será que tem em inglês? Vamos ver. 4 or vigintilhões, tem. Aqui até fechou, ó. 10 elevado a 75. É o 4 or vigintilhões. Beleza? Agora, para encerrar aqui, vamos ver se for processar um computador, um supercomputador que processa um trilhão de chaves por segundo. Vamos testar aqui, é só colocar 2 elevado a 256. Divida por mil, 1, 2, 3 milhão, 1, 2, 3 bilhão, 1, 2, 3 trilhão. Agora, divide por 60 segundos, divide por 60 minutos, divide por 24 horas, divide por 30 dias, divide por 12 meses, divide por mil anos. Anos 10 elevado a 54, não, 10 elevado a 54, não, 10 elevado a 54 tem aqui, ó. Vamos ver se esse cálculo está certo também. 10 elevado a 54, 3,72, mais de 3 septem decilhões de milênios. Talvez esses números aí, nem existam aí no corretor ortográfico, ali em português, ali já é difícil achar em inglês e português, ali ó, a pronúncia, mas é mais ou menos isso aí. Agora, nos próximos vídeos aí, a gente vai continuar aí com o AES, a gente continua trabalhando com o AES. Pessoal, obrigado pela atenção, até os próximos vídeos.